Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos nos aprofundar numa reflexão sobre uma questão particular, uma coisa nova que vem surgindo há alguns anos no Brasil, que é a extrema-direita. Afinal, o que pensa a extrema-direita? O que ela propõe? O que ela quer para o Brasil? E para discutir esse tema, nós estamos chamando dois especialistas que eu vou apresentar agora. Eu quero apresentar para vocês o Mauro Porto, ele é bacharel em comunicação e mestre em ciência política pela Universidade de Brasília, é doutor em comunicação pela Universidade da Califórnia, em São Diego, é professor do departamento de comunicação da Tulane University, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e é autor de dois livros, um sobre a televisão e a política no Brasil, a Rede Globo e as interpretações de audiência, e outro que é a Media Power and Democratization em Brasil, quer dizer, O Poder da Mídia e a Democratização no Brasil, publicado em 2012. De 2011 a 2013, ele trabalhou como oficial de programa da Fundação Ford, no Rio de Janeiro, coordenando um portfólio sobre democratização da mídia e liberdade de expressão. Ele concluiu agora o seu terceiro livro, que analisa a ascensão da extrema-direita no Brasil, e é disso que nós vamos aproveitar particularmente, né? Ele foi professor da Universidade de Brasília, onde atuou também como coordenador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política, e é associado ao Stone Center for Latin American Studies, e ao Brazilian Studies Program, da Tulane University. Muito obrigado, Mauro, por estar com a gente, vamos aproveitar da sua experiência. Quero aproveitar também, para apresentar para vocês, uma pessoa que já é conhecida, já esteve conosco, o Leonardo Avritzer. O Leonardo é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Minas Gerais Federal, fez mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Sociologia Política na New School for Social Research, e pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology. Ele é professor titular atualmente da Universidade Federal de Minas Gerais, e foi representante na área de coordenação do aperfeiçoamento de pessoal do nível superior, CAPES, professor visitante da USP, da Tulane University, e da Universidade de Coimbra. Foi diretor da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. É membro do Conselho Consultivo da International Political Science Association, e também escreveu, escreveu os seguintes livros, Democracy and the Public Space in América Latina, Latin America, A Moralidade da Democracia, Prêmio Melhor do Ano, da Unpox, e Participatory Institutions in Democratic Brasil, as instituições participativas na democracia no Brasil, os desafios da participação da América Latina. Muito obrigado, El, por estar aqui com a gente também aqui, vai ser ótimo estar com vocês dois. Bom, eu quero começar indo direto ao ponto, e pedindo ao Leonardo Avritzer que nos dê uma ideia de, afinal, o que que pensa a extrema-direita? Ela é nova no Brasil? Ela tem sua tradição? Como é que é isso, El? Olha, Silvio, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, dizer que eu não só contribuo com o Lemondo, como também sou um leitor assíduo, parabenizar pelo papel que ele tem, que é muito importante no Brasil, tá? E dizer que é um prazer estar aqui também com o Mauro, um colega com o qual eu discuto questões do Brasil há muito tempo, né? Há algumas décadas já. Então, a primeira coisa é o seguinte, o Brasil sempre teve direita, não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Quando Jacques Lambert veio ao Brasil e depois escreveu aquele famoso livro, Os Dois Brasis, né? O clássico, ele já falava. Mas ele tinha uma caracterização que era muito diferente do que a gente vê hoje, né? Então, a direita era rural, oligárquica, alguns setores atrasados da economia, né? Não é isso que nós temos hoje no Brasil, né? A gente tem uma direita que ela se modificou muito, ela é muito mais, e ela constituiu um movimento político, né? Desde pelo menos 2015. Mas ela mantém algumas características, ela é muito pouco democrática, para nós não dizermos que ela não é nem um pouco democrática. Ela tem visões muito diferentes sobre certas questões que o resto da população brasileira. Por exemplo, nas pesquisas que a gente faz, quando a gente pergunta para as pessoas se elas são a favor, quando a gente pergunta aos brasileiros o que eles acham sobre militares no governo, 80% são contra. Aliás, 60% são contra. Mas na extrema direita brasileira, 80% são a favor. Então, são a favor dos militares no governo. E uma coisa também muito curiosa, Silvio, são altamente conspirativistas. Acreditam em teorias conspiratórias. Então, por exemplo, quando a gente pergunta, você acha que os hospitais recebem dinheiro para declarar mais mortos pela Covid? Mais de 60%, eu acho que sim. Quando a gente pergunta, no Brasil em geral é alto, se a terra é plana também, mais de 20%. Quando se pergunta se existe fraude eleitoral, lá em cima. Então, assim, é um grupo particular, depois a gente pode falar das características sociodemográficas dele, mas basicamente é isso, eles acreditam em militares no governo, conspirações na política, e tem uma visão muito liberal da economia, apesar de que eles acham que o Estado deve ser responsável por saúde e aposentadorias. Obrigado. Vamos continuar, então. Mauro, você gostaria de continuar um pouco essa reflexão, no sentido de complementar o que pensa a direita? O que ela pensa em relação ao Estado? O que ela pensa em relação à divisão da religião e do Estado? Enfim. Bom, antes de tudo, agradecer o convite, o Lemônio Diplomatique cumpre um papel importantíssimo no ecossistema de comunicação brasileiro, é fundamental ressaltar isso, e também agradecer a oportunidade de estar debatendo aqui com o Leonardo, que é um privilégio de sempre compartilhar discussões com o Léo. Bom, a minha pesquisa mais recente tem buscado entender as razões da mobilização conservadora que ocorreu no Brasil, como o Leonardo apontou, a partir de 2015, com as mobilizações ali a favor do impeachment da Dilma, e que culminou com a eleição de 2018. Então, eu tentei partir desse, que era, para mim, na época, uma grande questão, o que explicaria a mobilização da base social da extrema-direita, dessa configuração contemporânea da extrema-direita, que é basicamente a classe média brasileira? O que explicaria essa mobilização tão intensa, baseada num sentimento de ressentimento muito claro, com relação aos caminhos que o Brasil estava adotando, e, a partir dessas questões, eu até muito surpreso com a mobilização de... Todo mundo tem os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de família, de amigos, e de testemunhar a adesão de familiares e amigos a essa onda conservadora, essa nova ascensão da extrema-direita. E eu me parei muito para pensar quais são as razões, os motivos, as fundações desse sentimento de raiva e ressentimento tão grave, né, que levou as pessoas a adotarem uma plataforma política de natureza claramente de cunho autoritário. Então, passei a me debruçar um pouco a refletir sobre a classe média brasileira. E passei a perceber que há uma forte intersecção entre classe e raça no Brasil. Quando a gente fala de classe média brasileira, nós estamos falando de uma classe social predominantemente branca, em relação a uma classe trabalhadora e uma classe de pobres, predominantemente de negros e pardos, né, e que essa clivagem racial é essencial para entender as atitudes políticas recentes dessa classe média, né. Então, e eu me debruçando um pouco sobre essas questões, passei a entender o papel de algumas políticas sociais na criação de um certo pânico de status, né, que é um termo do sociólico Wright Mills, muito interessante, que ele fala que a classe média nos Estados Unidos passa por momentos históricos de um pânico de status em que ela vê o seu futuro ameaçado, as bases da sua noção de honra e de status se vêem ameaçadas por processos de mudança política. Eu acho que isso no Brasil ocorreu a partir de algumas políticas adotadas no período do PT no poder, né, do Lula e da Dilma, particularmente as cotas raciais para acesso às universidades públicas e a extensão dos direitos trabalhistas e empregadas domésticas, a famosa PEC das domésticas. E eu passei um pouco a investigar o papel da mídia na fomentação desse ressentimento. E se nós olharmos algumas pesquisas de opinião pública, como o Léo já apontou, essas duas questões são absolutamente centrais na formação dessa nova direita, né, esse ressentimento, essa oposição a essas políticas tiveram um papel muito importante nesse período histórico. que tem um trabalho, por exemplo, do Lúcio Renaud e do... do... do Matheu... Eu tenho o nome francês, esqueci o nome do coautor, que eles mostram que se for analisar as diferenças de atitudes, né, das diversas classes sociais no Brasil, e não encontraram diferenças significativas, com exceção de forte oposição às cotas raciais na classe média brasileira, né. Então, a partir disso, eu por... passei a investigar o papel da mídia na fomentação desse ressentimento que levou à ascensão da extrema-direita no Brasil. Tá ótimo. Mas aí eu fico pensando, se vocês estão identificando que uma das marcas principais da extrema-direita é ser racista, né, no fundo, quer dizer, nós estamos vivendo numa sociedade que herdou uma cultura escravocrata desde a época da colônia, né. E aí nós temos a ação integralista brasileira nos anos 30, que se forma, chegou a ter quase um milhão de adeptos em 36, né. E nós temos depois a criação da tradição família e propriedade nos anos 60, quer dizer, essa extrema-direita ela não é tão nova assim, né. Léo, o que que você fala? Tem aí uma herança da oligarquia escravocrata? Em que que bebe essa cultura da extrema-direita? Olha, eu acho que existem diversas questões aqui, Silvio. Primeiro, sim, concordo com o Mauro, né, até colocaria um dado a mais, né, assim, um pouco antes do segundo turno, uma semana antes do segundo turno, das eleições de 2018, é uma pesquisa data folha, né, as pesquisas data folha diziam o seguinte, sobre apoio ao Bolsonaro nos diferentes subsegmentos, né, e 71% dos homens brancos da região sul apoiaram o Bolsonaro, né, no segundo turno, ou disseram que iam votar no Bolsonaro, no segundo turno da eleição de 2018. Eu acompanho esse dado desde então, e ele só caiu no começo desse ano, né, então, assim, se você olhar a pesquisa da data folha com apoio ao Bolsonaro, 71% dos homens brancos da região sul continuaram apoiando ele em 2019, 2020, né, então, existe um elemento aqui, né, que tem, mas vale a pena pensar outras questões, eu colocaria outras, por exemplo, região sul ter mais presença de evangélicos e de neopentecostais, né, acho que isso também é uma questão importante, vale a pena a gente dar uma olhada, então, aqui nós temos o velho e o novo, né, que de um lado você tem a tradição escravocrata, e a tradição escravocrata, ela naturaliza uma série de coisas, como, por exemplo, a extração do trabalho da população negra, especialmente na esfera doméstica, né, então, essa é uma questão importante, mas vem novas questões, né, eu gosto muito de um conceito, que eu tenho trabalhado um pouco para pensar extremo direito também, que é o seguinte, desde, vamos dizer, ascensão do neopentecostalismo, existe uma discussão no Brasil que eu chamaria de maiorias morais, ou seja, quando você pensa a questão moral, nas democracias, não há uma questão submetida da ideia de maioria, né, a princípio, né, democracia, ela implica maioria política e pluralismo moral, né, se a gente passasse aí, diversos autores aí, John Drones, entre outros, Habermas, né, muitos, quase todos os principais sociólogos aí do século XX vão apontar nessa direção. Existe hoje uma construção da ideia de maioria moral, né, isso que, por exemplo, leva a essas manifestações contra exposições públicas, né, eu mesmo acabei sofrendo aí com esse problema aí, havia poder judiciário, né, mas nós tivemos um problema em Porto Alegre, o MASP mudou, né, assim, aqueles quadros do Goia, né, de autores renascentistas, ou romantistas, né, o MASP agora, ele tem uma legenda dizendo que podem ofender determinadas pessoas, olha só, que coisa mais sem sentido. Aqui em Belo Horizonte também teve uma manifestação com disposição de um artista aqui local no Palácio das Artes. Tudo isso está ligado a uma ideia de que se eu sou maioria do ponto de vista moral, eu não permito que outras formas de vida prosperem, né, essa é uma questão, eu acho, assim, completamente nova, em relação à direita brasileira que tem, claro, a marca do neopentecostalismo, né, então eu diria o seguinte, nós temos um mix aí de diferentes coisas, né, a tradição escravocrata, sim, uma visão muito excludente de classe média que vai se acentuando, nós temos esse problema também de uma suburbanização do Brasil que, na verdade, mudou um certo padrão de sociabilidade da classe média, talvez nós três tenhamos vivido nos anos 70, nos anos 80, que era escola pública, mesmo quando a escola era privada, as pessoas conviviam, hoje, um pedaço da classe média se segregou territorialmente em relação a outros grupos da população brasileira, e temos esse problema da religião, né, então, tudo isso junto cria uma concepção, eu diria, assim, completamente anti-moderna, né, assim, no sentido de que eles questionam fundamentos, vamos dizer, mínimos daquilo que a gente chama de modernidade, né, ciência, pluralismo moral, a ideia do bom governo, né, assim, que é parte da tradição da modernidade, Bolsonaro não se preocupa em fazer um bom governo, aliás, provavelmente ele sabe que ele não faz um bom governo, mas ele governa para esses setores que têm essas agendas. Mauro, vamos aproveitar essa sua experiência, se ele governa para esses setores, como é que ele alimenta, vamos dizer assim, de conteúdo, de programa, de debate, esses setores? É via redes sociais? Como é que é? Bom, algumas pesquisas no Brasil já têm apontado sobre a centralidade das plataformas digitais, inclusive, de mensagens como o WhatsApp, como as lives do Bolsonaro, na tentativa de mobilizar a sua base social, que, como o Léo apontou, está cada vez mais restrita, né? O nível de apoio ao Bolsonaro e a avaliação positiva da sua administração tem caído até mesmo nesse núcleo duro do bolsonarismo, né? Mas eu acho que é um erro ignorar o papel dos meios de comunicação tradicionais nessa configuração da política contemporânea do Brasil. Então, por exemplo, se podemos falar, como o Leonardo apontou, das novas clivagens religiosas no Brasil, com a ascensão do neopentacosalismo, das igrejas evangélicas, não dá para falar nisso sem falar da ascensão da recorre, como instrumento fundamental da disseminação desses novos valores, dessa nova crítica moral também que o Leonardo apontou. Mas só voltando à sua pergunta anterior, que eu acho importante, eu acho que é claro que o legado histórico de uma das sociedades mais desiguais que já existiu no mundo, que é a brasileira, fundada no processo de escravocrata, cria obstáculos claros para a ascensão de uma sociedade mais inclusive democrática. Mas, por outro lado, como você mesmo apontou, se por um lado os setores médios brasileiros, por exemplo, a classe média urbana apoiou de forma intensa e muito clara o movimento integralista nos anos 30, como você apontou, foi uma das principais bases sociais do movimento de massa fascista que se constituiu no Brasil, também é importante lembrar que no mesmo período os setores médios também apoiaram a Aliança Nacional Libertadora, que foi um movimento antifascista de massas mais importante que o Brasil já conheceu. Então, eu não acho que dá para definir a posição de uma classe social, de um segmento de uma forma muito essencialista, dizer que como alguns gostam de dizer que a classe média é autoritária ou fascista, eu acho que a classe média é necessariamente ambivalente e em certos movimentos históricos ela é mobilizada por certas forças políticas. No Brasil contemporâneo, nós estamos vendo a sua mobilização e a sua adesão a um novo movimento conservador que estabeleceu essa nova extrema direita. mas eu parto muito nessa tentativa de entender o Brasil contemporâneo de uma nova linha de estudos que são os estudos sobre a branquitude, que é muito interessante notar. Quando a gente fala de estudos sobre a questão racial, étnica, a gente pensa sempre nos negros, nos indígenas, nos pardos, e a gente não pensa muito como é que se constitui e evolui a identidade dos brancos. Então, tem uma série de pesquisadores no Brasil, a Lia Schuchman, a Valéria Kurosaks, a Susana Maia, a Liv Sovick, são uma série de pesquisadores que estão se debruçando sobre a identidade dos brancos. E, obviamente, essa minha linha de pesquisa não exaure todas as causas da ascensão do sistema de direita, mas está tentando apontar para um fator específico, que é a relação entre classe e raça na constituição dessa nova direita do Brasil. Eu acho que está faltando um elemento nessa conversa nossa. Cadê os militares nessa relação com a extrema-direita? Quer dizer, eu tenho... Eu fiz algumas leituras que dizem que, por exemplo, durante a ditadura de 64, 85, os militares se aproximaram dos neopetegostais para fazer a crítica às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica que tinham aquele perfil mais progressista. Então, Léo, esse negócio da relação dos militares com essa extrema-direita existe? Dá para dizer que são os militares? É uma parte dos militares? Como é que é isso? É, os militares no Brasil têm um papel central na política, pelo menos desde de 45, ou seja, talvez um pouco antes com o tenentismo, mas certamente depois de 45 como ideia de tutelagem, como ideia de que eles são uma corporação que tem direito de veto, capacidade de atuar politicamente. É interessante porque os militares brasileiros, o exército brasileiro, as forças armadas no Brasil, são uma instituição muito, vamos dizer, ineficiente, seja do ponto de vista de não se envolver em conflitos, fazem questão de não se envolver em conflitos, a não ser nos conflitos urbanos, que em nenhum lugar do mundo é papel do exército se envolver, mas também do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da maneira como eles formam os seus membros, os militares, eles são completamente isolados, existem alguns estudos que já mostram isso, que uma criança pode entrar numa escola militar aos sete anos e nunca mais ter contato, vamos dizer, com a educação normal que existe no Brasil, e que é muito mais, vamos dizer, cidadã, com todos os seus problemas, muito mais cidadã do que a educação militar, então aquela concepção mais de formação via educação que existe em muitos países do mundo, a França, é muito importante isso, outros países da Europa, mesmo os Estados Unidos, tem uma educação pública de qualidade que compensa alguns dos seus, dos elementos fortemente privatistas da sociedade norte-americana, no Brasil não, no Brasil nós temos essa segmentação, você vai conversar com o militar, ele está formado, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista ideológico, mas seja do ponto de vista também da própria organização do exército, ele é um ser formado com ideias que não circulam no mundo há pelo menos 40, 50 anos, então o militar brasileiro ainda está na Guerra Fria, e ele entende a Guerra Fria como muito importante, nada melhor do que olhar para o que o próprio Jair Bolsonaro fala sobre o assunto, para perceber isso, o discurso dele nas Nações Unidas em 2019, 2020, só faltou falar de mísseis soviéticos em Cuba, todo o resto é ideologia da Guerra Fria, então, agora, os militares fizeram, só tem uma mudança dos militares brasileiros em relação à ideologia da Guerra Fria, infelizmente uma mudança para pior, que é o seguinte, eles começaram a aplicar a sua doutrina no campo da segurança pública e da guerra urbana, foram ao Haiti, transformaram o Haiti num laboratório em relação a isso, sob a liderança do general Augusto Heleno, uma das mais desastrosas operações das Nações Unidas na história das suas chamadas missões de paz é essa, centrada numa favela numa favela no Haiti, que ninguém sabe com quantos mortos ela terminou, né, e dali vieram para o Rio de Janeiro, para as operações de lei e ordem, as GLOs, né, então, essa é a única mudança dos militares, né, e agora essa enorme presença deles no governo, né, Bolsonaro, em áreas que eles não têm a menor ideia sobre como administrar, né, mas nós vimos isso no MEC, de repente, uma vez, um amigo meu mandou uma lista e tinham 11 militares em cargo de primeiro escalão ou segundo escalão no MEC, as grandes secretarias, tudo mais, e no ano seguinte isso se reproduziu no Ministério da Saúde, né, e a gente vê o seguinte, ineficiência completa, né, o problema nem seria assim, tá bom, você tem uma visão diferente e vai implantar uma visão diferente, mas não é, né, é ineficiência completa em capacidade de fazer um ENEM, em capacidade de fazer uma avaliação da pós-graduação, em capacidade de fazer uma licitação de vacinas, em capacidade de gerir uma crise como a de Manaus em janeiro desse ano, em capacidade completa, né, então, os militares ficam, ou seja, os militares vivem num mundo à parte, né, eu acho que a gente pode dizer isso, né, mundo à parte pelo tipo de formação que eles têm, eles são impermeáveis à cultura democrática que veio aí no Brasil com a Nova República, eu digo, é impermeável, é a melhor palavra mesmo, né, e nesse momento que a gente vê o seguinte, nós temos duas coisas, um, eles tentam manter a sua hierarquia, né, essa é uma questão que se coloca, pelo menos, desde os primeiros dias de abril, quando Bolsonaro demitiu o general Fernando Azevedo, do Ministério da Defesa, eles tentam manter a sua hierarquia, mas são chefiados por aquele que sempre desafiou a hierarquia das forças armadas, né, que impôs as suas concepções, né, então eu diria o seguinte, os militares, eles aderem à extrema direita com uma concepção completamente ultrapassada daquilo que são as relações internacionais, os problemas internos da ordem, né, mas essa é uma concepção de extrema direita, bastante retrógrada, talvez mais retrógrada ainda do que a dos neocompentecostais, mas ela está aí e nós estamos vendo as consequências dela, né. Então, agora você abriu uma janela para a gente perguntar para o Mauro, por exemplo, o que que quer a extrema direita do Brasil? Que projeto ela tem? Bom, eu, como o Léo apontou, o fenômeno que constitui essa extrema direita e das suas origens históricas, é um processo complexo. Eu não pretendo aqui exaurir todos os elementos que levaram a essa nova mobilização conservadora e a ascensão da extrema direita. O que eu tenho me debruçado mais recentemente é sobre o que eu chamo a base social principal dessa nova direita, que é a classe média. Então, eu posso falar em termos dessa mobilização conservadora da classe média tradicional entre 2015 e 2018, combinando ali com a eleição do Bolsonaro. E o que eu tenho buscado ressaltar nesses trabalhos é que, nesse período histórico, a grande questão não é tanto um projeto nacional, uma visão de nação, de poder baseada em valores da extrema direita, mas sim uma rejeição completa de mudanças sociais que o Brasil estava atravessando. isso está certamente relacionado com as transformações do que o André Sins chamou do liberalismo, da novo pacto político que gerou uma redução inédita nos padrões de pobreza e desigualdade brasileira a partir de políticas sociais, como a gente já conhece, entre outras, o aumento do valor real do salário mínimo, bolsa-família, mas também a ascensão de políticas sociais baseadas no enfrentamento de uma questão historicamente negligenciada pelas elites brasileiras, que é a questão da herança racial, do racismo e da adoção de políticas reparatórias, como de cotas para as universidades e de enfrentamento de instituições que são centrais na reprodução dessa desigualdade, como é a disponibilidade de uma mão de obra barata para o emprego doméstico nas casas da classe média. Então, muito desse projeto político é sobre o que esses brasileiros não queriam, e eles não queriam, e eles viam essas mudanças como uma própria ameaça ao seu status enquanto classe social, enquanto projeto político. então, o que eu busco ressaltar nesse novo livro é que a questão do trabalho doméstico, ele é central não só para a reprodução das desigualdades no Brasil, mas para a própria identidade da classe média brasileira. Alguns trabalhos já apontam, etnografias, inclusive, não só pesquisa de opinião pública, como a classe média não vê um futuro para ela fora da disponibilidade de uma massiva mão de obra barata para o trabalho doméstico, ela não concebe outro futuro, e ao não conceber outro futuro ela vê qualquer mudança nesse setor como ameaça ao seu próprio futuro, à sua própria identidade de classe, à sua própria noção de status, e se vê ameaçada e isso gera um padrão de nível de ressentimento que é bastante novo na política da classe média brasileira. Tem uma outra novidade, eu tenho a sensação de que a extrema-direita no passado era mais nacionalista do que é hoje, é isso, Léo? Essa é uma questão bem interessante, Silvio, eu tenho pensado nela um pouco, sabe, assim, certamente se você pensar o regime de 64, ainda que isso fosse uma discussão dentro dele, mas ele se insere dentro de um projeto de desenvolvimento econômico, né, então assim, mesmo se você pensar que teve um Roberto Campos, um Eugênio Godin na sombra do regime de 64, sempre foram antinacionalistas, a ideia de uma indústria nacional, desenvolvimento nacional, essa não é a ideia que prevalece em 64, ao mesmo tempo você tem a expansão do sistema universitário, do sistema de pós-graduação, do sistema de ciência e tecnologia, o próprio exército brasileiro tinha projetos, ainda tem alguns, né, que ele não consegue concluir por causa da questão da ineficiência, que eu mencionei anteriormente, mas ele tinha projetos de armamentos nacionais, ainda existe projeto submarino atômico brasileiro, né, então tudo isso apontava numa direção, né, eu me pensei, eu me coloquei muito essa questão em 2018 entre o primeiro e o segundo turno, né, Bolsonaro trazendo para o seio do governo Paulo Guedes e a agenda dele, e ao mesmo tempo os militares, né, essa é uma aliança possível, né, à medida que o Paulo Guedes ele é o representante dos setores, vamos dizer, menos nacionalistas, né, da economia brasileira, né, como fazer esse pacto, né, e aí a impressão que eu tenho é o seguinte, o Bolsonaro solucionou isso pela via do corporativismo com os militares, né, ou seja, os militares não têm muito, não dizem muito sobre a política econômica, a não ser quando ela afeta os militares, eles são o único setor beneficiário de políticas no setor público, né, assim, talvez junto com partes do poder judiciário, né, então, assim, um plano de previdência especial para eles, ou promoção de novas carreiras das forças armadas, agora essa questão de o teto salarial não atingir os militares, né, tudo isso, na verdade, são soluções corporativas para o problema, mas a gente não vê os militares questionando os elementos muito centrais da política brasileira com os quais eles já se identificaram, né, a enorme desnacionalização da área de petróleo e energia que está ocorrendo agora no começo do governo Bolsonaro, entre outras coisas. então, no final, a gente pode dizer o seguinte, os militares são conservadores em relação à democracia, corporativistas em relação ao seu papel na estrutura econômica, né, e hierárquicos em relação às atitudes das forças armadas, eu acho que esse que é o mix que os militares brasileiros expressam. tá, mas eu tenho visto assim a defesa do voto impresso, por exemplo, né, e quem começou isso foi o Trump, né, então, essa extrema direita, ela é internacional e ela tem uma agenda comum ou ela brota em cada país de uma maneira diferente, Mauro? É, eu acho que um dos desafios aí para os pesquisadores é entender a onda conservadora que é global, né, e na ciência política, na sociologia política, em várias disciplinas, tem uma certa ideia de que esses processos ocorrem em ondas, né, a terceira onda de democratização dos anos 70, 80, a onda de esquerda na América Latina, a onda da extrema direita, isso é interessante porque nos incentiva pensar esses problemas comparativamente, mas por outro lado pode levar ao equívoco enorme de ignorar as especificidades locais, né, então, se nós podemos dizer que há fortes semelhanças entre a ascensão da extrema direita no Brasil e nos Estados Unidos como manifestada na eleição do Trump e do Bolsonaro, seria um enorme equívoco pensar que as suas causas e as suas configurações são semelhantes, porque não são, né, no caso, eu já falei do caso brasileiro em que a principal base social dessa nova extrema direita é a classe média tradicional, no caso dos Estados Unidos, esse ressentimento, essa raiva que gerou uma adesão à alternativa de de outsider de extrema direita como o Trump, né, tem outras razões históricas. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o que foi fundamental para a eleição do Trump no colégio eleitoral, né, lembramos, sempre importante lembrar que ele perde no voto popular nas duas eleições, mas ele ganha, ele se torna presidente basicamente ao mudar o voto no nordeste, norte-nordeste dos Estados Unidos, que é o coração industrial dos Estados Unidos, né, o Rust Belt. E ali foi uma região absolutamente devastada pelas políticas neoliberais e pelo processo de desindustrialização que ocorreu nos Estados Unidos. Então, são áreas devastadas por políticas neoliberais adotadas já na época do Reagan, mas abraçadas também pelas políticas do Partido Democrático, como o Clinton e o próprio Obama. Então, as razões do ressentimento são bastante diferentes, mas nós podemos pensar em que medida há semelhanças na mobilização da raiva e do ressentimento nos dois casos, né. O curioso é que no Brasil, a extrema-direita exige a adoção do voto em papel quando toda a argumentação da campanha do Trump foi que o voto em papel, praticamente o voto enviado pelo Correio, o voto que aqui se permite votar com antecedência, praticamente que vários Estados adotaram essas políticas particularmente por causa da pandemia, então, aqui o ataque é sobre o voto impresso, no Brasil quer dizer, no Brasil a defesa do voto impresso como se fosse prevenir uma suposta irregularidade nas eleições, então é irônico que a extrema-direita defenda no caso brasileiro o voto impresso enquanto ele foi o alvo principal da rebelião do Trump sobre os resultados das eleições aqui nos Estados Unidos. Muito bem, mas tem uma coisa que ainda me parece que nós precisamos botar nesse mosaico aí e tentar encaixar, quer dizer, a política no Brasil, dado o seu elitismo, não opera sem a anuência, sem a concordância dos poderes econômicos. Eu estou falando da Febraban, eu estou falando da Confederação Nacional da Indústria, eu estou falando da Fiesp, eu estou falando das representações do agronegócio, não é? Quer dizer, extrema-direita combina hoje em dia com a conformação dessa, desses protagonistas da economia, não? Então, Silvio, primeiro assim, essa questão que o Mauro colocou é muito interessante, não é assim? E eu acho que combina bem com essa ideia de como o bolsonarismo e as bases militares dele são retrógradas, não é? Fico imaginando o Braga Neto quando ele vai conferir o extrato bancário dele, ele pega um tanto de papéisinhos, não é? Porque ele acha que não dá para conferir eletronicamente, não é? Por isso que ele defende isso, não é? Bom, você vê o seguinte, auditável, não tem nada a ver com a capacidade de imprimir, né? O que é auditável no campo das eleições é completamente diferente, né? Agora, o mercado financeiro, eu acho que começa a finalmente entender que não dá para ter uma concepção de economia, de política tão atrasada quanto a do bolsonarismo, né? acho que isso explica um pouco parte da, por que que parte da mídia ou dos grandes jornais paulistas, especialmente o Estado de São Paulo, hoje, se volta contra o Bolsonaro, o Estadão é, de fato, um representante desse sistema financeiro, do sistema financeiro, muito mais que a Folha de São Paulo, não é? Então, eu diria o seguinte, o sistema financeiro, percebe, chegou num limite, mas ele também tem o seu corporativismo, qual que é o corporativismo? Processo de privatização, negócios com a privatização, com o patrimônio do setor público, parece que são mais decisivos do que um projeto econômico de longo prazo, talvez por causa da desindustrialização do Brasil, né? Que é, talvez, a maior do mundo em desenvolvimento, né? Tudo isso coloca o sistema financeiro numa posição intermediária. Nós, recentemente, né? Algumas semanas atrás, vimos uma mudança na direção da Fiesp. A Fiesp foi dirigida durante 18 anos por um empresário que tinha vendido suas empresas. E a Fiesp também é dirigida por um empresário com essas características, né? Então, nós temos aí uma mistura de corporativismo econômico com atraso, né? Que eu acho que explica, eu acho que o bolsonarismo explica isso. Não existe um projeto econômico por parte das elites brasileiras hoje, né? Assim, o projeto é Estado menor, que não é um projeto econômico, né? Então, e eu acho que o bolsonarismo e o Paulo Guedes representam isso, e não um projeto econômico. Mas o projeto econômico não é desmontar o papel do Estado? Não é viabilizar essa lucratividade crescente das grandes empresas? A gente abre os jornais hoje, tem uma indicação de que os lucros das grandes empresas, do sistema financeiro, do varejo, do agronegócio, da mineração, vão muito bem, né? Mas olha só, não sei se era para o... Só para repor um pouco o que o Mauro fala. Não, você tem que ver, por exemplo, o Brasil está fora das grandes cadeias de produção internacionais, a não ser, em alguns casos, da indústria automobilística. Mesmo a indústria automobilística, não é? A Ford fechou no Brasil e foi para a Argentina, né? Algo inconcebível, há 20 anos atrás. O Brasil está fora das grandes cadeias, as grandes empresas nacionais não fazem parte dessas cadeias. Existe uma lucratividade de um setor cada vez menor, né? Uma indústria que já foi mais de 20% do PIB, hoje ela é 10% do PIB. Então, talvez seja a lucratividade desse setor. Ainda assim, né, você tem uma área enorme de desindustrialização que é difícil considerar isso um projeto econômico, eu pelo menos acho. Então, Mauro, tem aí uma questão ainda que está em aberto, né? É essa ideia de que as coisas podem continuar como estão, né? Nós estamos vendo mudanças climáticas profundas, temperaturas de 50 graus no Canadá, inundações na Bélgica, na Alemanha, aqui falta de água, né? Quer dizer, esse modelo que não tem projeto nacional, que parece que também não tem projeto internacional, é de curto prazíssimo, né? Quer dizer, ele vai acabar destruindo o planeta desse jeito, não vai? Com certeza. Mas esse é que um dos momentos mais graves, um dos aspectos mais graves do momento político atual, é que esse novo movimento de extrema-direita, a partir do Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, são movimentos, né? Que eu acho que até a ênfase no fake news, ela não permite entender a dimensão do problema, que é a completo o fato de que esses movimentos políticos ignoram não só a ciência, né? As evidências científicas, né? Mas qualquer evidência sistemática de problemas sociais, de problemas ambientais, de problemas de política econômica, como o Léo apontou, e esses são movimentos políticos que eu chamaria até de esquizofrênico, que a pessoa esquizofrênica é a pessoa que não reconhece e não consegue reconhecer as evidências do mundo real e trabalha com alucinações, né? O mundo da cultura política desses movimentos de extrema-direita não estão no nosso, no nível do debate das evidências científicas, das mudanças climáticas, eles estão num mundo em que as evidências não importam, né? Então, e se cria essas alucinações. Isso aqui nos Estados Unidos é muito claro, né? Porque todo o movimento do Trump foi no sentido de ignorar os cientistas que tratam das mudanças climáticas, né? Ao dizer se existe aquecimento global, isso não é culpa dos humanos, né? Isso sem emprestar, sem se preocupar e nem necessitar de nenhuma evidência empírica, assim como na pandemia, né? O completo ataque ao estabelecimento de saúde pública dos especialistas, do doutor Fauci, né? Como principal liderança na saúde pública aqui, que passa a ser atacado como alguém que está fazendo política e não ciência, né? Então, aqui ainda há, só para ter um dos focos de resistência à vacina nos Estados Unidos é aqui na Lusiana, né? Então, o governo do Estado, enquanto no Brasil nós estamos tanto lutando por vacina, na semana passada o governo da Lusiana jogou fora 75 mil vacinas porque elas expiraram antes de que alguém tomasse, tivesse interesse em tomar as vacinas. Então, aqui, as vacinas estão indo por lixo porque ainda tem muitas pessoas que negam, se recusam a tomar a vacina. Então, esse nível de esquizofrenia, de ignorar as evidências dos sérios problemas que nós estamos enfrentando enquanto humanidade, inclusive, isso é um dos traços dessa nova direita, né? Gente, olha, o papo está ótimo, mas nós estamos chegando ao final, ele passa rápido, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês como uma forma também de a gente arredondar e concluir esse momento de reflexão que a gente está tendo, né? E a pergunta vai no sentido de como é que a extrema direita é isso? E como é possível fazer frente à extrema direita e ao seu avanço? Eu deixo em aberto quem quer começar com essa resposta e agradeço. Eu vou falar muito pouco, quem sabe, eu falo pouco, eu estou, assim, além dos serviços domésticos, você sabe que uma das grandes coisas da cultura escravocrata também é as obras de construção civil de baixo custo e tem um barulho aí de uma delas aqui no meu fundo, só como contribuição aí, mas só te dizer o seguinte, eu acho que a questão comunicacional é fundamental, né? Isso que o Mauro falou, eu acho que a questão da presença nas ruas é fundamental, a esquerda perdeu as ruas em 2014 e só voltou agora, né? Eu acho que a presença nas ruas é fundamental, eu acho que disputar questões junto à opinião pública é fundamental, nós precisamos disputar as ideias da extrema direita, porque a extrema direita não só não tem boas ideias, como a gente está vendo também, ela tem pouquíssima capacidade de governar, o Brasil é um país que não sobrevive sem o governo, né? Quase nenhum país sobrevive, mas o Brasil isso aí é muito mais complicado por causa da desigualdade, da população pobre, da necessidade que o país tem de políticas públicas, é aí que nós vamos ter que disputar com a extrema direita e eu acho que é aí onde nós podemos derrotá-lo. Muito obrigado. Mauro? É, eu não tenho muito o que adicionar ao que o Leonardo já colocou, eu acho que o que nós temos pela frente aí é um desafio histórico de engajar os setores progressistas e os setores da esquerda na discussão do quais foram as razões históricas que levaram à ascensão da nova direita. Não nós podemos discutir muito sobre a herança escravocata, sobre o papel do racismo, das forças armadas, toda essa complexidade de fatores, mas também nós temos que pensar um pouco nos erros da esquerda, nos erros dos setores progressistas e alguns deles têm a ver com o não enfrentamento de reformas estruturais que poderiam ter levado a um processo de inclusão social mais estável e mais aprofundado. Entre eles, como o Léo colocou, a inabilidade de se reformar a legislação dos meios de comunicação, a inabilidade de enfrentar uma reforma tributária que no sistema, nós temos um sistema altamente injusto para as classes trabalhadoras e para os pobres e também enfrentar o tema da reforma política, de diminuir os incentivos para a dependência do governo federal nas relações de clientelismo, em gerar coalizões num congresso profundamente fragmentado, enfim, nós temos muito trabalho pela frente e pensar nos momentos de derrota como momentos produtivos para gerar um projeto político mais forte que impeça retrocessos muito grandes no campo democrático brasileiro. Então, esse é o dilema que eu acho que nós temos pela frente e o caminho das ruas é um caminho importante para alcançá-los. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao Mauro Porto e ao Leonardo Avritzer esse papo excelente. Quero agradecer também a vocês que nos assistem e dizer que semana que vem tem mais. Tchau, 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 tchau.